Ô Lefa, o que a gente tem que fazer pra gostar de caminhão? Meu querido, ou tu nasce, gostei, ou tu não aprende a gostar de caminhão. E caminhão tu não aprende a gostar, ou tu gosta ou não gosta. Isso aqui é o máximo que você tá aqui, dentro de ti. Caminhão tu não consegue gostar, não aprende a gostar. Porque se você for trabalhar no caminhão, ah, não tem opção, tá, vou trabalhar de caminhão. Na primeira terrenha de humilhação ele larga e você não tem mais isso daqui. Não, não, não tem mais caminhão. Entendeu? Então o caminhão...